Os animais soltos aumentam os riscos de acidentes nas rodovias da macro-região. Pelo menos 90 colisões envolvendo animais foram registradas nesse ano. Um deles provocou a morte de uma jovem na cidade de Cravinhos. Falta fiscalização das autoridades. A morte de Núbia Rebelo, de 23 anos, em um acidente com um cavalo na rodovia Ayanguera, próximo a Cravinhos, evidencia um problema que se arrasta há tempos. Há presença de animais de grande porte soltos por vias públicas. Um perigo para quem trafega pelas rodovias da macro-região. Um levantamento da polícia rodoviária aponta que de janeiro a outubro foram registradas 92 colisões. 20 pessoas tiveram ferimentos. As batidas poderiam ser evitadas com fiscalização, segundo essa advogada. As concessionárias têm o dever de ter a fiscalização. Então, elas têm que ter o patrulhamento das rodovias bem ostensivo, câmeras, para evitar animais na pista, porque a obrigação da retirada dos animais são das concessionárias. As colisões envolvendo animais também podem ser evitadas com a implantação de corredores ecológicos ou passagem da fauna, redutores de velocidade e sinalização nas rodovias. Embora sejam obrigadas por lei, tais medidas de mitigação nem sempre são cumpridas. Mostrando os pontos mais sensíveis onde tem a travessia de animais para que exista essa comunicação com os motoristas e permita que o motorista realmente tenha consciência que ali é um trecho perigoso. Então, é uma relação entre o poder público ou uma concessionária de rodovia e o condutor do veículo. Agora, o controle da velocidade em termos de reação é essencial e o motorista tem que estar sempre ciente que dentro da velocidade limite ele vai conseguir uma reação melhor do que se estiver correndo acima da velocidade. Esse é o ponto X da questão da colisão dos animais. O advogado ainda explica que a segurança do trânsito é dever do Estado, mas os donos dos animais domésticos devem ser responsabilizados até criminalmente. Ademar ainda alerta que é dever do motorista dirigir com cuidado e atenção. É muito importante o uso dos equipamentos de proteção. No caso, o cinto de segurança, seja do motorista ou do passageiro da frente e principalmente dos passageiros que usam o banco de trás. Porque eu lembro que, numa eventual situação de frenagem, os corpos que estão no banco traseiro são projetados e muitas vezes o acidente nem é tão grave em relação à velocidade, mas o fato de estar sem o uso de cinto de segurança no banco traseiro, principalmente, projeta o passageiro na parte dianteira e acaba lesionando as pessoas que estão na parte da frente do veículo. Então, o uso de cinto é muito importante. Ximene Osório para o Jornal da Clube. O DR informou que realiza ações para reduzir ocorrências de animais nas rodovias, bem como campanhas educativas nas redes sociais para conscientização de todos. O departamento possui um serviço 24 horas nas estradas estaduais que estão sob a sua administração. O telefone é o 0800 055 55 10.